Música Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan Pois se também como Newport noi E meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do Youtube titulado Nubons Os noobs que também são bons É isso aí pessoal, o Destiny 2 volta a dar o ar de sua graça nesta bagaça deste canal E o objetivo deste vídeo é mostrar como adquirir esta belezura de arma que vocês estão vendo no gameplay de fundo Sim, a lenda de Acreus Uma arma que promete ser uma das melhores, talvez a melhor arma do jogo Mas isso depende de você não só adquirir a arma Precisa fazer os upgrades E eu vou mostrar aqui como adquirir a arma no primeiro momento E depois o que precisa ser feito para poder obter os upgrades dela Para a galera que ainda não percebeu É uma dessas armas que alguns cabais têm em mãos e que nos detonam Aí no PVE Mas agora com ela em mãos a gente vai ter a chance de revidar E vamos então ao passo a passo para pegar essa belezura aí A primeira coisa galera, que precisa ser feita para liberar a quest É matar determinado tipo de cabal em inércio E aí vai dropar a jornada da arma Em que a primeira etapa É matar certos tipos de inimigos cabais em inércio Precisa ser 5 E aí então essa primeira etapa aqui é bem rápida de fazer A grande questão é que a jornada dropa aleatoriamente Mas acredito que fazendo as patrulhas Jornada de arma exótica, seja lá o que for Mais cedo ou mais tarde Vocês vão dropar a jornada aí E é só completar a primeira etapa Matando esses inimigos cabais aqui em inércio Completada essa etapa Você precisa derrotar o Imperador Kalos Na raid Leviathan Após você e seu esquadrão Executar essa proeza Vai surgir um novo NPC na torre Que é o nosso velho conhecido robozinho Benedict Que vai nos passar as próximas etapas Para que a gente possa pegar Aí a shotgun exótica Lenda de Acreus A próxima etapa é fazer O assalto intitulado Traficante de armas Lá na zona morta europeia Um assalto modificado Especificamente Para essa jornada aí Ele tem como poder sugerido 300 E ele lembra em muitos aspectos O anoitecer Por exemplo Para você estender o tempo Ganhar 30 segundos Você precisa destruir Essas espécies de oráculos Que são chamadas de anomalias Vocês estão vendo no gameplay de fundo A cada anomalia destruída Você ganha 30 segundos E é recomendado aqui Além de estar no esquadrão De estar com a luz alta O poder alto Volto a dizer Recomendado 300 Vocês precisam destruir O máximo de anomalias possíveis Além disso O tempo inteiro Altera-se O dano Elemental Ou seja A queimadura Que vai dar mais dano Nos inimigos Só que para dificultar Essa empreitada Vocês não podem Alterar equipamento Durante o assalto E nem mesmo Se vocês estiverem Com a luz impiedosa Nem mesmo Dá para ficar mudando O dano elemental Dela Então preparem-se aí Modifiquem subclasse E armas Antes de entrar No assalto Porque lá dentro Já não será mais possível O assalto É difícil É desafiador Mas também É recompensador E aí Vão meus agradecimentos De antemão Ao Kaique E ao Igor Que me ajudaram Nessa empreitada Vocês estão vendo aí O finalzinho Da batalha contra o Boss Foi emocionante Acompanhem Que a gente tinha Menos de 30 segundos E vocês vão ver Em que momento A gente vai conseguir Matar o Boss A estratégia recomendada Aqui no final É que todos Os quadrões Guardem os especiais E em seguida Esperem até Vir a queimadura Que mais seja conveniente Ou seja Que Seja correspondente Ao especial Que vocês Forem utilizar A gente acabou aqui Com zero de tempo Mas dropou a arma Finalmente A recompensa Mais do que Merecida A lenda De Acryus E depois disso Começa Uma nova jornada A gente precisa Ela falar com O Benedict Na torre Novamente Começa uma nova jornada Para upar a arma Chegando aqui No nosso amigo Benedict Na torre Novamente Ele vai passar A próxima etapa E vocês vão ver Que eu vou inspecionar A arma Ela só tem Uma habilidade Que é a sua habilidade Intrínseca Que é uma explosão De choque Para conseguir Tornar a arma Mais potente A gente vai ter que Executar uma série De tarefas Aí começando Por esses três objetivos Que são Eliminar cabais Eliminar cabais A curta distância E eliminar Múltiplos cabais Sem recarregar O terceiro objetivo Pode parecer Até uma tarefa Complicada Mas levando em conta A habilidade intrínseca Da arma Que é Essa onda De choque Você consegue Matar múltiplos cabais Mesmo tendo Um tiro Basta eles estarem Enfileirados E você conseguir O ângulo certo Para isso O melhor local Um dos melhores locais É a zona morta europeia Que tem eventos Aqui Eventos públicos Com cabais E eles vêm Em grande quantidade Ou mesmo Naquele local Do início Desse vídeo Que é ali Perto daquele NPC Deverin Cay Tem uns cabais Que aparecem ali E também Aparecem em grande quantidade É Brigando ali Com Decaídos Então ali É uma outra Boa oportunidade Para Completar Essa etapa Escolhendo uma opção Ou outra Não demora muito Vocês conseguem Aí Com até uma certa facilidade Completar Essa etapa E aí Basta voltar Ao NPC Da torre Que é o Benedict O robozinho Que não para De fazer faxina No mesmo local No mesmo quadrante Ele vai passar A próxima etapa A próxima etapa Galera Até o patch De ontem Ela estava bugada Só que agora Já pode ser resolvido Esse problema Se antes Você tinha que fazer 14 raids Pois é Para coletar Os 10 selos Do imperador Precisava-se fazer 14 raids Agora basta fazer 2 E fazendo isso Executando essa proeza Com seu esquadrão Vocês conseguem Liberar mais perks Na arma Antes ela só tinha Só a onda de choque Que é a sua Habilidade intrínseca Mas agora Passa a ter Outras habilidades Também Só que a arma Consegue ainda Ficar mais Poderosa E de que forma Completando Uma próxima etapa Que só Estará disponível Agora em outubro Parece que no meio De outubro Que será Completar a raid Leviathan No modo prestígio Espero que o vídeo Tenha sido útil Se tivesse sido útil Não deixe de dar um like E compartilhe nas redes sociais Isso é muito importante Para o nosso canal Se tiverem gostado do vídeo E não estiverem inscritos No nosso canal Não deixe de se inscrever No canal No bons Os noobs Que também são bons E até o nosso próximo vídeo Aquele abraço E até o nosso canal E até o nosso canal